Hi Erci, passam-me uma água, por favor Philly Obrigado Plank Biosé 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 Eu fiz de ti Minha água do deserto Me devera o tempo inteiro só pra ti, só pra ti Eu ouvi de ti Preciosidade, meu tesouro Eu te quero só pra mim Eu fui a ti minha Pois não preciso de outra mulher Deus colocou-me na tua vida Para eu cuidar de ti Sempre ao teu lado Mulher, te amo Mesmo obrigados Farei de tudo por ti Até comprarei casa nova Amigas já limitei todas Pois eu já não quero problemas em casa Só tu e eu, mãe, nada Chamam as tuas amigas que eu chamo os meus também Vivendo a vida com quem nos faz bem Já não me faz falta nada porque eu fiz Eu fiz de ti Minha água do deserto Meu dever o tempo inteiro Só pra ti Só pra ti Eu ouvi de ti Preciosidade, meu tesouro Eu te quero só pra mim É como tem muitos erros, miúda Mas me amaste desse jeito, miúda Supero, sou qualquer problema, miúda Miúda Me educas Mas é contigo que vou me conhecendo e aprendendo tudo Contigo, baby, eu sou muito gentil e mais carinhoso Faço de tudo por ti Mão, se não estás aqui Sei que isso exagerou Mas eu não sou o mesmo sem ti Oh, baby Oh, baby Vem cá, vem cuidar de mim, baby Oh, baby Oh, baby Vem cá, me faz afilme Oh, baby 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 Foi jovem Eu viajei E... É... E é... Yeah... É... Sojo em ti Minha águas do deserto Meu dever o tempo inteiro Só pra ti, só pra ti Eu fiz de ti Teste visitado no tesouro Eu te quero só pra mim Eu fiz de ti Minha águas do deserto Meu dever o tempo inteiro Só pra ti, só pra ti Eu fiz de ti Teste visitado no tesouro Eu te quero só pra mim